Há pouco mais de 14 quilômetros a sudeste, AJ entra no décimo dia sobrevivendo sozinho. E os desafios de lutar por conta própria no pântano estão começando a aumentar. Não, 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 não. Vamos lá. Eu vou dar uma olhada nas minhas linhas. Tomara que eu tenha pego alguma coisa. Bom dia, 25º dia. Eu tô aqui fazendo mais o impossível em relação à comida. Tô com fome. Eu fiz uma armadilha pra Arigato. Coloquei várias linhas de pesca na água. Caramba. Acho que o Arigato me pegou. Eu tô de barriga vazia, decepcionante. Tudo bem, eu vou olhar outra linha. Vamos lá, vai. Eu podia estar num baixo astral, escolhendo ser pessimista, mas eu quero ser otimista. Eu não vou ser emboscado pela frustração. Oh, oh, oh. Rantoro. Nossa. Caramba, cadê? Sumiu? Ele era enorme. Era. Era um grande mesmo. Deve ter sido uma comédia. Um ogro que nem eu tentando pegar uma rã no meio do mato. Que droga. O lobo solitário continua dando o seu melhor. Eu preciso fazer tudo pra tentar colocar um pouco de comida na barriga. Tá difícil, viu? Todos esses sapos saem à noite. Eu acho que rola alguma... Uma caçada noturna, sei lá. Uma caçada noturna, sei lá. Eu preciso fazer uma tocha. Beleza. Essa é a base. Eu vou embrulhar umas trepadeiras aqui até o topo. Vou colocar aqui nesse buraco umas raspas de cipreste. E um pouquinho de barba de velho. O sapo-touro evita os predadores diurnos sendo mais ativo à noite. E como os olhos dele refletem a luz, uma tocha aumenta as chances de localizá-lo. Demais. O próximo passo agora é fazer uma lança. É uma lança muito usada no pântano. As pessoas usam pra pegar peixes, rãs, lagartos e até pequenos mamíferos. Então agora eu vou abrir aqui, fazer quatro dentinhos. Aí, agora tá perfeito. Maravilha. Prontinho. Já tá ganhando forma. Tá vendo? Vamos lá. Pronto. Agora eu vou fazer as pontas. É como se eu tivesse outra mão. São quatro dedos que você consegue pegar de tudo com eles. São quatro pontas que você pode usar pra acertar o seu alvo e perfurar. A ideia é capturar antes que ele escape. Vou deixar tudo bem seguro com as trepadeiras. Eu só preciso endurecer as pontas e pra isso eu preciso secar no fogo. Então vai tá pronta. Aí, tá legal já. Tchá! Fuh, 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 fuh! Figa! Fih, fuh, 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 fuh.